Antes desse vídeo começar, você terá uma surpresa E essa aqui é a incrível e grande surpresa Eu estou careca, velho O que vocês acharam? Vocês gostaram da minha careca? Quem gostou da careca, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha E é isso aí, galera Outra coisa, outra coisa, a gente tá, mano, tá bem perto de chegar a um milhão de inscritos, mano Você tem noção quanto que isso é importante pra mim? Então vamos fazer o seguinte Vamos todo mundo deixar o like no vídeo, tá? E compartilhar com pelo menos três amigos Porque deixando o like vai te ajudando a compartilhar com mais pessoas e mais, 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 beleza? E comenta aqui nos comentários o que você achou da careca Dá um apelido pra mim, vai, eu deixo, eu deixo Só nesse vídeo eu deixo, tá? Ai, meu Deus do céu Pra quem quiser saber mais o porquê que eu raspei minha cabeça Vai lá no meu Instagram, tá aqui na descrição, arroba o Cleiton, tá? É isso Olha só, olha só aonde que o Chucky está, galera Exatamente, velho, dentro da Talk Angela 2 Porque faz muito tempo que eu não entro na Talk Angela 2, tá? E aí eu quero entrar aqui pra gente ver como que ela tá E poder espionar as coisas aqui, galera Vamos lá, primeiro de tudo Ela tá super apertada, fedida Com fedor de caatinga de bode preto, tá? Então o que que eu vou fazer? É, eu vou, eu vou, calma aí Vou vir aqui no banheiro Vamos ver o que que ela vai... Meu Deus do céu, velho Eu sou obrigado a sentir esses fedores aí, tá ligado? Meu Deus do céu, cadê o desinfetante? Não, 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 cadê o desinfetante aqui? Cadê? Não tem? Não tem um desinfetante aqui, não tem Não tem como ter um desinfetante aqui Aqui, ó, pera aí Pera aí que eu vou, eu vou, eu vou atirar aqui, ó Porque o cheiro vai, nossa, vai cair sobre... Meu Deus do céu, agora ficou em mim o cheiro, pronto Agora vem aqui, Angela, vem aqui Que eu vou, vou passar, vou passar nela aqui agora, galera Calma aí, calma aí, aí, ó, vai, pronto Pronto, pronto, pronto Eu acho que agora ela vai ficar perfeita Tá ótima Mas, Angela, ok, agora vamos escovar os dentes dela Porque a gente tem que fazer as coisas necessárias Que a gente precisa fazer na Angela, né? E depois disso, galera Eu quero depois fazer meio que um teste com a Angela, tá? Porque eu tô achando ela muito, muito estranha mesmo, galera Sério, tipo, por exemplo assim, mano Ela tinha agido estranho das últimas vezes que eu tinha entrado aqui, né? E sem contar que a barriga dela tá, sei lá, velho Estranha Às vezes eu sinto meio que... Ou eu olho e eu vejo tipo um chute na barriga dela Sei lá, velho Pode ser besteira, pode ser não Mas eu acho que a barriga dela tá um pouco mais inchadinha assim, tá? Bom, vamos dar um banho nela Porque só esse sprayzinho que eu passei aqui não garante, né? Não ajuda nada Então vamos aqui, ó Chuva de banho, talquinha Angela 2 Isso, olha só que maravil... Uhul Isso Mas, galera Então, velho Vamos ver com ela o que que ela tá querendo fazer aqui agora Porque, gente Pera aí, velho Um banho é normal Banho ela pode tomar normal, né? Pronto, pronto Agora sim ela tá ótima Tá bem cheirosinha E agora, galera Eu dei também uma poção pra ela poder ficar... Olha lá, olha lá, olha lá Não, mano, não Ah, velho Eu acho que eu perdi Eu não consegui gravar pra vocês Mas ela meio que te passar da mão na barriga assim, velho Vamos ficar olhando os comportamentos dela E depois a gente vê de novo, tá? Então, eu ia te querer conversar com você uma coisa Será que é possível? Ah, sim Sim, é possível sim Caraca, velho Mano, peraí, peraí, peraí Calma aí, então Quer dizer que é a Angela que quer conversar comigo Sobre algum assunto, velho Vamos tentar ver Sim, Angela Eu aceito conversar com você Você quer conversar sobre o quê mesmo? Peraí, peraí Ó, então, então para Corta os hambúrgueres Corta os hambúrgueres Deixa eu ver Batata frita Corta a Coca-Cola Corta tudo isso Que aí sim você não vai Não vai ficar desse jeito Olha lá Caraca Como é que é isso, velho? Vocês viram? Alguém chutou a barriga dela de novo E ela sentiu uma dor Caraca, velho Que loucura Mas tá Eita Angela Angela, você tá bem, velho Mano, parece que a pressão dela caiu Mas fala pra mim o que você quer falar Eu não tô falando de cheirinha de estilo de corpinha e tal Eu tô falando de cheirinha de estilo de minha barriga patrinha Ah Que? Peraí, peraí Não, não Não, não Deixa eu ver o que que eu Galera, peraí Ela acabou de falar que a barriga dela tá grande Que tem uma pessoa Ah, mano Peraí, velho Eu tô muito feio com essa careca, galera Mano, sério Se vocês me vessem pessoalmente Gente Olha só Eu não ia deixar vocês tocarem na minha careca Mentira Eu ia deixar vocês tocarem Se vocês me verem pessoalmente Pode pedir pra tocar na minha careca Porque eu vou deixar Mas vamos lá Mano E agora o que que podemos fazer Eu não sei, velho Tá, então pelo visto A Talquinha Angela Ela tá grávida, velho Mano, que doideira Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou tentar cuidar da Talquinha Angela grávida Até Porque, mano A gente meio que pegou num flagra isso, velho Vocês viram aquilo, né Tipo, meio que Do nada ela apareceu grávida aqui Só que, gente Vocês lembram que, tipo Ela tinha É... Ficado com o Tom, né Essa Talquinha Angela 2 Porque essa aqui Ela é uma Talquinha Angela grande, né A minha é adulta Eu não sei se é de vocês aí De criança e tal Mas a minha Talquinha Angela Essa daqui, galera Ela é adulta, entendeu Então ela tinha ficado com o Talquinha Tom E tal, tal, tal E... E, mano Agora pelo visto ela... Eu não sei, velho Eu não sei que foi... Não, talvez o filho dela Vem de uma cegonha Será que vai trazer de uma cegonha? Eu não sei Não sei, mas tudo bem Vamos abrir a geladeira Tá, aqui, ó Tem uma poção da fome Que faz a Angela ficar com fome Tá, vamos comprar essa poção E vamos dar pra ela de novo Porque esse aqui... Não, calma aí Não era... Mano, eu fiz uma coisa que eu não podia Eu dei um monte de besteira pra Angela Calma, vamos... Mano, eu dei muita besteira pra ela E ela não pode... Não sei se ela pode comer aquilo Tá, vamos fazer umas super compras aqui no mercado Né, porque a gente precisa saber as coisas que ela precisa comer Coisas saudáveis Como por... Já sei, velho E aí, Siri O que uma grávida deve comer? Encontrei isso na internet sobre grávida deve comer Ah, tá Cereais, integrais, legumes, frutas, leites e derivados Então tá bom Coisas saudáveis Eu estava certo Vamos vir aqui, ó Vamos comprar aqui maçã Vamos comprar suco É, o que mais que vai ter? Calma aí Vamos vir aqui pra outra parte Calma, meu filho Cabo... Cabou Cabou, meu Deus do céu Meu Deus, tá falindo aqui a loja da Toki Angela Não tem... Isso aqui é o quê? Alho Alho, sopa Mano, não Eu não quero comprar alho, sopa Eu não quero... Olha, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui tem que viajar pra desbloquear Tá, enfim, ó Vamos comprar também aqui pra ela Só isso Tá ótimo Tá ótimo porque o dinheiro tá curto Aí, agora é só procurar aqui agora pra dar E... Aqui, ó Sopa ela pode comer, velho Vai dizer que sopa ela não pode comer Pode sim Cereais, né? Ela pode comer É... Que mais? Suco de laranja ela pode comer Mano, mas será... Galera Será que a filha... Mano, já sei, velho Eu vou vir aqui pra dentro desse lugar Aqui, ó Aqui Ok Ela agora tá com vestidinho Tá bom, tá com vestidinho E Angela Você se sente mais confortável assim com esse vestidinho? Olha lá, olha lá, olha lá Tá vendo? Tá vendo? Ela tocou na barriga, velho Eu acho isso... Eu não sei vocês, velho Mas eu acho que isso é... Angela Mano Peraí, ela tá tendo sintomas de gravidez mesmo, velho Ela tá tendo alguns sintomas de gravidez Meu Deus, não, não Peraí, meu Deus do céu Não é isso, não Sabe o que a Angela tá precisando? Fazer uma viagem Porque, mano, ela tá grávida, eu sei Mas ela vai fazer uma viagenzinha de avião Com os hotéis Ela vai ficar no hotel mais caro possível, entendeu? Tudo isso, tudo isso mesmo Vamos escolher pra onde que ela vai Já que ela tá grávida Eu vou mandar ela pra lá pra um departamento Pra fazer uns estudos Que vai ser na Disney 60 diamantes essa viagem vai custar Bora ver como vai ser essa viagem da Angela Mas ela tá correndo Angela Ela tá correndo bastante, hein, mano Vamos ver Ah, parece que é pra gente saber Mano O bebê dela vai ser menino ou menina? Tipo ali, sacola rosa ou sacola azul, velho Ai, caraca Isso eu quero que vocês vão nos comentários agora Vocês acham que o filho da Angela vai ser menino ou menina, galera? Comenta aqui nos comentários, velho Eu vou pegar Eu vou abrir Tá, veio um limão O que que o limão tem a ver com o filho? Eu não sei Mas tudo bem Vamos entender isso em um quadro Tá, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, tá? O que que vocês acham? Porque a gente vai ter que fazer depois outros estudos e tudo mais Vamos pentear aqui o cabelo dela E, velho Mano, eu não sei o que que eu posso fazer Pra tá cuidando da tal quem a Angela, velho Eu peguei ela já no flagra com tom Vocês lembram, né? Eu peguei ela no flagra com tom E agora ela fala que está grávida, mano Esse foi o vídeo Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Volta nesse canal aqui Nesse Volta no canal aqui amanhã Nesse mesmo horário Fechou? Tchau